Muito bom dia para você que acompanha estúdio, nós falamos diretamente do posto de saúde central aqui de Veranópolis, um dos postos onde irá acontecer no dia de hoje a vacinação contra a covid-19, do terceiro grupo. Estamos expandindo no nosso município os idosos vacinados e é isso que nós vamos mostrar para vocês hoje. Antes, claro, da gente passar para conversar com os idosos, para a gente poder ver como é que está funcionando o processo de vacinação, é importante a gente passar algumas informações para que você de casa saiba o que está acontecendo por aqui. Bom, o município recebeu na última semana, no dia 26, 510 novas doses. Dessas 510 novas doses, 380 são da Oxford e AstraZeneca, desse tipo, e serão agora aplicadas nesses senhores e senhoras que estão aqui e nos diversos postos de saúde do município. Ou seja, são 380 novas doses para aplicação e que serão aplicadas durante o dia de hoje para idosos de 81 a 84 anos. Foi expandido então esse grupo de vacinação de idosos no nosso município. As outras 130 que chegaram são do Butantan, a Coronavac, e são distribuídas e são destinadas à segunda dose de idosos. Como a gente já sabe, idosos de 85 anos ou mais já começaram a ser vacinados nas últimas semanas, então agora eles já começam a receber novas doses. As segundas doses e aí sim estão imunizados integralmente por completo. Essas 510 doses são a quinta remessa, ou seja, já vieram mais quatro e muitas pessoas já foram imunizadas, profissionais de saúde, idosos institucionalizados, idosos de 85 anos ou mais. Então a vacinação já é uma realidade e está sendo aplicada aqui no nosso município. Bom, para falar um pouquinho sobre a vacinação do dia de hoje. a gente, ela começa, ela ocorre, né, das 8 às 4 e meia da tarde, sem fechar o meio-dia, então tem tempo, tem vacina para todo mundo, não precisa se aglomerar ou então sair com muita pressa, tem todo dia para fazer essa aplicação. Aqui no Posto de Saúde Central, particularmente, a vacinação começou por volta das 7 e meia, porque já havia uma fila, como vocês podem ver, já tem um pessoal aqui, lá dentro também tem um pessoal esperando. Então, as enfermeiras, o pessoal da equipe de saúde deixou por bem começar um pouquinho antes, para evitar que esses idosos precisassem ficar aguardando aqui. Então começou 7 e meia, algumas pessoas já foram vacinadas e seguirão sendo vacinadas ao longo do dia. Como vocês podem ver, a rua aqui do Posto de Saúde Central está bloqueada, para que só possa entrar pessoas que vão se vacinar, idosos e seus familiares. Para evitar que os idosos precisam se locomover muito, né, precisem ir de uma quadra, outra de pé, então aqui fica exclusivo estacionamento para esses idosos e seus familiares. Para você que tem um familiar de idade entre 81 e 84 anos, que são os contemplados nesse grupo, você tem que ficar atento a algumas questões, porque não basta só se deslocar até aqui, entre as 8 e as 4 e meia da tarde. É importante que você se desloque, primeiro, aos postos de saúde de sua referência. É muito importante que o idoso vá para o posto de saúde de sua referência, seja nos bairros, seja aqui do centro, para fazer com que seja bem distribuído e não haja filas e aglomerações. E também, quem vier para cá tem que lembrar de levar alguns documentos, que a gente apelidou de 5 Cs, que é mais fácil de lembrar e conferir antes de sair de casa. 1, CPF, carteira de identidade, cartão do SUS, comprovante de residência. Então, esses são os principais. E também a carteirinha de vacinação, com certeza, para o pessoal poder fazer o registro. Certo? Então, relembrando, 5 Cs. CPF, carteira de identidade, cartão do SUS, comprovante de residência e carteira de vacinação. Mas agora, então, dito todas essas informações que você de casa precisa saber, vamos ver como é que está funcionando essa vacinação. Aqui, como vocês podem ver, já tem fila de familiares, de idosos, e também o pessoal pode ficar aqui sentado, aguardando o seu momento de ser chamado, o seu momento de fazer a vacina. A gente vai conversar com uma senhora de 81 anos, a Utília, que vai nos contar qual é a sensação de agora estar sendo vacinada. Muito bom dia! É um dia feliz, né? Sim, com certeza. A gente sente mais tranquilidade depois, né? Porque a gente agora está num pesadelo, né? E a senhora ficou bastante tempo em casa agora, nessa época? Sempre. Sempre em casa. E a saudade da família, dos amigos? De tudo, de tudo, né? De sair, conversar com as amigas, né? E estar preso em casa, né? E agora uma esperança. Opa! Opa! Com certeza! Então, uma boa vacinação para a senhora, para os demais que estão por aqui, e é um momento de esperança que dias melhores virão, né? Tomara, tomara. Que eles tenham cansado, né? Muito obrigada. Então, é isso, pessoal. Aqui a gente conversou com uma das senhoras, tem muitos outros senhores e senhoras por aqui, aguardando na fila de vacinação. Como vocês podem ver, máscara, distanciamento é importante para fazer esse processo todo com segurança. Entrando aqui no posto de saúde, talvez a conexão fique um pouco instável, mas é só para a gente mostrar como é que está funcionando essa vacinação. Como vocês podem ver, os senhores e senhoras entram por aqui com seus familiares, esperam o seu momento, passam por uma triagem, a gente já vai mostrar. Temos aqui uma equipe de enfermeiras dedicadas para que essa vacinação ocorra de forma correta, bem certinho. Ali o pessoal, então, os idosos passam pela triagem. E aqui nessa sala ocorre a vacinação. Vamos ver se tem algum senhor ou uma senhora sendo vacinado. Sim, aqui, então, é a sala da vacinação. Teve um senhor que acabou, vai receber a dose daqui a pouquinho. Vamos acompanhar, então, essa aplicação. E é aqui, então, que acontecem essas aplicações das doses para todos os idosos. Vamos acompanhar aqui, então, uma das vacinações. Pronto, mais uma dose aplicada no nosso município. Mais um senhor sendo aplicado. Vamos observar por aqui também os outros locais, mais outros senhores e senhoras aguardando na fila para a vacinação. Então, é isso, pessoal. A vacinação começou a acontecer no nosso município já há algumas semanas. Agora ela tem continuidade. E, claro, para mais público, mais idosos, mais senhores e senhoras do nosso município, ficando mais longe desse vírus que causa tantas preocupações, tantos problemas, tantas mortes, tantas questões negativas. Então, agora, um alento para os senhores e senhoras do nosso município. Seguiremos atualizando informações ao longo do dia sobre a vacinação, repetindo, acontece, então, até as quatro e meia da tarde, sem fechar o meio-dia. Você, familiar dos senhores e senhoras, inclusive vocês, se dirigem até os postos de saúde com calma ao longo do dia e lembrando dos cinco Cs, dos cinco documentos que têm que ser levados para garantir essa vacinação correta, de forma correta e segura. Eu sou a Michele Pertili falando para a Rádio Estúdio e Estúdio TV diretamente do Posto de Saúde Central.